Queridos alunos do nono ano A, B e C, nós estamos aqui com muita saudade de vocês. Nós mandamos um material para vocês trabalharem em casa e nós estamos à disposição de vocês, no que vocês precisarem, alguma dúvida que vocês tiverem. Eu vou ler com vocês a questão 6, até porque nós trabalhamos em sala de aula e ali diz Nas aulas presenciais iniciamos o estudo do período de história do Brasil, chamado da Primeira República. Lembra que a gente falou sobre coisa pública? Apesar da República trazer a ideia do interesse público em resolver as dificuldades da população, nós vimos que as desigualdades aumentaram, como por exemplo, lembramos os diversos conflitos que aconteceram, a revolta da vacina, lembram? A revolta da chibata, a guerra do contestado, a guerra de canudos, etc. E a tentativa de reconstruir cidades que se assemelhavam com a Europa e Estados Unidos. Lembra que eles queriam que ficasse igual a Paris, as avenidas largas, né? E que principalmente o Rio de Janeiro tivesse essa característica. Os conflitos da época têm um componente em comum, desigualdade. Todos eles tinham desigualdade. Todos os conflitos envolveram uma população muito pobre que tinha acabado de sair da escravidão. A partir do enunciado acima e das discussões em aula, construam um quadro comparativo respondendo a questão. Quais as semelhanças e ou diferenças entre a desigualdade na Primeira República e hoje? Então, aquele primeiro período que a gente começou a estudar em sala de aula é a chamada Primeira República. Depois nós vamos ver que ela vai até mudar de nome, vai ser chamada a Velha República. Mas aquele primeiro período nós vamos chamar a Primeira República. E nós vamos fazer então essa comparação com os dias atuais. Então, vocês vão fazer uma lista de semelhança ou de diferenças que vocês veem entre aquele período e hoje. Então, vocês vão analisar hoje as desigualdades que nós temos e baseado no texto que vocês têm, né? Então, a questão das favelas, a questão mesmo aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, vocês podem alistar a questão das desigualdades hoje, se todos têm as mesmas condições ou não, certo? Então, um abraço para vocês, respondam com muito carinho cada uma das questões e estamos à disposição de vocês para ajudar no que vocês precisarem. Um beijo!